Muito boa tarde, senhoras e senhores. Nós vamos dar início agora a esta entrega de moção. E eu devo dizer que essa Casa de Lei sente-se honrada em prestar essa empresa a Largêmeos. Neste satisfação, de convidar o nobre vereador Francisco Carlos de Góes, autor da moção, a fazer uso da palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadores que estão prestigiando esta entrega merecida da moção de aplauso aos nossos queridos amigos aqui, que eu tive a felicidade e a honra, me respeitem de carregá-los no colo. Câmara Municipal de Bauru. Os irmãos gêmeos Rodrigo Cristiano Sais Lopes e Ricardo Hernani Sais Lopes, 43 anos, são um exemplo de que estudo, trabalho e dedicação sempre dão certo. Em 1990, iniciaram o curso de mecânica geral no Senai e o curso técnico em eletrônica à noite no Liceu Noroeste. Logo, se tornaram estagiários, sendo que Rodrigo conseguiu vaga em uma empresa de concertos de telefone e Ricardo em uma fábrica de centrais de alarme. Um ano depois, os irmãos já estavam trabalhando juntos como instaladores em uma modesta empresa que trabalhava com alarmes. O fato de serem gêmeos chamava muita atenção quando iam juntos executar os serviços, além de serem muito prestativos, educados e zelosos. A notoriedade surgida os levou a serem convidados como sócios em outra empresa do segmento no ano de 1994, onde ficaram até o final de 1999. Em janeiro de 2000, no cruzamento das ruas São Martém com a rua Joaquim da Silva Marta, surgiu a empresa com a cara deles, a Alar Gêmeos, comércio de equipamentos para segurança eletrônica limitada, com especialidade em alarmes residenciais, comerciais, automatização de portas e portões, monitoramento 24 horas, cercas elétricas, concertinas, interfonia e manutenções. Enfim, uma gama completa de serviços do segmento. Com a expansão dos negócios, poucos anos depois, em 2011, mudaram-se para uma sede própria no cruzamento da rua Gerson França com a Avenida Duque de Caxias, um prédio moderno e estratégico na parte central da cidade. Hoje, a empresa atende todo o perfil de clientes, até grandes corporações. Possui mais de 10 mil clientes, entre condomínios, faculdades, shopping, hospitais e órgãos municipais, estaduais e federais. Residenciais, pequenos e médios comércios e propriedades rurais. Possui 25 funcionários, distribuído entre a sede e em mais duas lojas, no Parque Vista Alegre e no Núcleo Habitacional Meridota, ampliando o leque de opções em comercialização de materiais elétricos diversos. A Alargemios é uma empresa genuinamente bauruense que proporciona emprego e geração de impostos com atenção especial para que seus funcionários sejam altamente qualificados e que trabalhe com tecnologia de ponta, oferecendo, assim, a máxima segurança aos seus clientes. Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso aos senhores Rodrigo Cristiano Sais Lopes e Ricardo Hernani Sais Lopes pelo empreendedorismo junto à empresa Alargemios e pelo pioneirismo no setor de segurança eletrônica, prestando excelentes serviços à população bauruense e região. Sala Benedito Moreira Pinto, em 16 de setembro de 2019, de iniciativa do vereador Francisco Carlos de Góes e assinado unanimemente pelos vereadores desta Casa de Leis. Solicito agora ao nobre vereador Francisco Carlos de Góes que faça a entrega da moção. Muito bem. Muito bem. Convido agora o senhor Rodrigo Cristiano Sais Lopes a fazer uso da palavra. Queria agradecer ao presidente desta Casa, agradecer a todos os vereadores e agradecer a minha família também, meu pai, minha mãe. Somos uma família muito humilde, né? E é gostoso lembrar do início, tá? Mas era bem simples mesmo, né? Não tinha muitas condições. E o sonho se tornou realidade, tá? Então, sempre prezando a honestidade, né? Um confiando no outro, tá? Tivemos umas brigas de vez em quando, né? E é gostoso que... Somos uma empresa bem familiar, né? Tenho a honra de trabalhar com meu pai, com a minha esposa, com a minha filha, com o meu irmão, tá? E mais 23 funcionários, né? E não é fácil ser empresário, lugar nenhum, né? Mas, com certeza, a gente sempre levanta cedo para dar o nosso melhor, né? E tenho orgulho hoje de ter uma empresa em Bauru. Vou fazer serviço fora de Bauru, na região, tá? E tenho orgulho em falar que eu sou de Bauru. Nós agradecemos a presença de todos e damos por encerrada esta cerimônia. Tchau.